Fora! 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 Desde 2015, já afirmávamos de forma genérica que a Operação Lava Jato era um cavalo de Troia que estava vindo para acabar com o que restou de soberania no Brasil e destruir o setor de engenharia nacional. Desde essa data até agora, os fatos só reforçaram a nossa intuição e de muita gente. Desde o início da operação, ficaram muito fortes os indícios de que um dos objetivos da Lava Jato era de quebrar a Petrobras, abrindo caminho para mudar a lei de partilha. Por exemplo, as denúncias do Wikileaks, de que os estadunidenses estavam preocupados com o crescimento da Aldebrecht. Um outro elemento que indicava isso foi a grande contrariedade das multinacionais com a aprovação da lei de partilha em 2010. Um outro aspecto foi o financiamento por parte dos bilionários do petróleo, os irmãos Koch, dos movimentos de direita no Brasil, que desde 2013 tentavam desestabilizar o governo. A visita do então procurador-geral da República aos Estados Unidos, com equipe de procuradores para coletar informações que serviriam de munição para abrir processos contra a Petrobras, vários indicadores de que o Brasil estava sob um processo de golpe. Em 2016, por exemplo, ainda antes do impeachment da Dilma, já sabíamos que Sérgio Moro e o então procurador da República, Rodrigo Janot, atuava em parceria com os órgãos dos Estados Unidos contra empresas brasileiras. E que Sérgio Moro, em 2016, autorizou o compartilhamento da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, com investigadores de Londres em processo contra a Petrobras. O juiz autorizou também conversas feitas diretamente com cada delator da Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sem passar pelo Estado brasileiro, como prevê a lei, que é um negócio completamente ilegal. Ou seja, os responsáveis pela operação Lava Jato permitiram que órgãos do Estado norte-americano tivessem acesso a informações sigilosas que foram utilizadas para atacar e processar judicialmente a Petrobras e outras empresas brasileiras. Durante o desenrolar dos acontecimentos, os golpistas perderam completamente a vergonha. Ficou-se sabendo, por exemplo, que membros do Ministério Público envolvidos na operação Lava Jato explodiam de orgulho por trabalharem em conjunto com policiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que eram considerados por eles muito eficientes. Na ocasião, pensávamos que esses funcionários públicos eram apenas idiotas úteis, deslumbrados com a chance de se arrastar ao poder imperial. No entanto, as surpreendentes informações do The Intercept Brasil revelaram que a história não era bem essa. O chefe da operação, Dallagnol, estava ganhando um bom dinheiro como palestrante e vendedor de livros, inclusive em reuniões secretas com banqueiros, que ajudaram a financiar o golpe. Traído pelo excesso de confiança, Dallagnol foi, possivelmente, o mais imprudente de todos. Em algumas conversas reveladas pela Vaza Jato, comentou ter faturado com palestras e livros R$ 400 mil somente em alguns meses do ano passado, de 2018. Num dos diálogos com seus colegas, tratando do risco de sentarem secretamente com banqueiros, o chefe da força-tarefa concluiu cinicamente, abram aspas, achamos que há risco sim, mas que o risco está bem pago, fecha aspas. Esses diálogos vazados pelo The Intercept, que mostram que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol vinham ganhando dinheiro, inclusive de forma ilegal, com o suposto combate à corrupção, são importantes porque eles desmascaram a natureza sórdida da Lava Jato. São valores pequenos comparados ao estrago que o golpe fez, mas eles revelam essa natureza sórdida. Todo o povo brasileiro sofreu um golpe de Estado, coordenado pelos Estados Unidos, cujo objetivo econômico principal é a pilhagem das riquezas do país, matérias-primas e outras. A entrega de manguejada de reservas petrolíferas para as petroleiras, assim como a das instalações da Petrobras, é um dos custos em meio a um incalculável preço do golpe de Estado contra a democracia no Brasil, que é milhões de vezes mais alto do que o suposto custo da corrupção. Esse conjunto de coisas significam crimes neoliberais quase que indescritíveis. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.